Meu querido Rei de Jols, ele, Leandro Caravieri. Chico, tudo bom? Leandro de Jales. Eu acho que no vídeo de ontem, alcance-me se puder, se me falo a memória, você falando sobre a Honda, tudo, e você até citou que seria o ideal, ou seria bom se a Honda tivesse 30% do mercado. Vamos hipoteticamente analisar o seguinte. Imagina a seguinte situação. Se a Honda tivesse 20% do mercado, como você, que é da área de marketing, acharia que seria um marketing deles? Seria um marketing agressivo, um marketing do desespero? Como você acha que seria um marketing da Honda? Fala para nós aí, já que você é da área. Eu gostaria de ver a Honda no desespero, no marketing do desespero. Eu queria ver como seria, viu? Mas e você, o que você acha? Eu também queria. Um beijo. Um beijo, Rei de Jols. Leandro Caravieri. Um beijo para a Rainha de Jalos também, Fabiana Caravieri. A Rainha Mãe também. A Princesa também de Jalos. Enfim. Cara, boa pergunta. Gostei. E se a Honda tivesse 20% de mercado? Ia ser muito legal. Ainda assim, seria muita coisa, né? 20% de mercado, gente, é muita coisa. Imagina tendo quase 80, porque agora caiu um pouquinho, né? Mas a Honda geralmente tem 80 e alguma coisa. Imagina o normal da Honda, que é 80 e alguma coisa. Vocês têm noção de quanto isso é prejudicial para o nosso mercado? A Honda ter 80 e tantos por cento? Porque ela dita tudo. Ela dita os valores, ela dita quais os produtos, os nichos que vão ser mais vendidos. Ela dita tudo. É uma ditadura que a gente vive nas motocicletas. E por mais que você não concorde, que você seja fã bobão da Honda, isso prejudica você mesmo na hora de você comprar uma moto. Mas vamos lá. Se a Honda tivesse 20% do mercado, a gente tem que imaginar também, colocar nessa situação hipotética, que houvesse um equilíbrio entre as outras marcas. Porque a gente pode pensar também, ah, se a Honda tivesse 20%, a Yamaha podia ter 50%. Aí seria prejudicial também, porque a Yamaha seria a Honda de hoje, né? Ela seria a ditadora. Mas eu quero criar um cenário em que a Honda seria líder com 20% e as outras teriam aí uma margem muito próxima à Honda. Todas muito equilibradas, né? Nós teríamos, primeiro, que nós teríamos mais players no mercado. Mais marcas, mais fabricantes no mercado. Porque sempre que há um mercado muito competitivo, ele abre margem para mais empresas participarem dessa concorrência. Por isso que é muito bom a gente ter um mercado mais competitivo, porque abre margem para que novos players entrem no jogo. Porque empresas que não estão nesse jogo, elas vão entender, bom, esse mercado é bom, é um mercado de 209 milhões de pessoas, é um país de tamanho continental. Bom, eu vou participar dessa josta aí, porque, cara, se o líder tem 20%, cara, tem margem para eu entrar nisso aí também, comprar e ganhar, comprar parte nisso aí, e montar minha estrutura, vender minhas motos, e lucrar também. É um mercado saudável, competitivo. Então, quando a gente pensa que uma marca, ela mesmo sendo líder, em tese, né, nessa situação hipotética da Honda ter 20%, mesmo ela sendo líder, abre margem para que outros players, esses outros players, eles tenham uma margem também muito próxima. Então, a gente imaginaria que a Yamaha também teria aí, sei lá, 15%, 12%, por isso que eu estou dizendo que 20% é muito. Ou talvez até menos, que a Yamaha tivesse até menos. Mas aí nós teríamos uma competitividade muito acirrada entre as marcas. Nós teríamos mais motos do mesmo nicho de baixa cilindrada, nós teríamos pelo menos, pelo menos, eu falo isso tranquilamente, nós teríamos pelo menos 5 marcas, 5 marcas, vendendo motos de até 160 cilindradas. Eu estou falando de 5 marcas vendendo e competindo pau a pau no mercado altamente competitivo, de 209 milhões de pessoas. Com um país que não tem neve, não tem monções, um país que tem, você vende moto o ano inteiro, a gente tem período de verão e chuva, mas as nossas chuvas não são monções, não ficam 3 meses caindo. Então, monções são chuvas intensas, que duram 3, 4 meses. Então, a gente não tem isso no nosso país. A gente abre concessionária, todo dia dá para vender moto. Então, nós teríamos aí, eu estou falando do mínimo, gente, no mínimo, 5 empresas competindo pau a pau aí, né, nariz a nariz, focinho a focinho, as motos de baixa cilindrada, que hoje é o maior mercado do Brasil. Motos até 160 cilindradas. Talvez a gente estivesse até acima disso, se a gente tivesse mais competitividade, mais avidez de vender motos de maior cilindrada. Talvez a gente não estivesse aí nesse pico aí de 160, talvez subisse para 200. E talvez a gente tivesse aí uma categoria que foi esquecida aqui no Brasil, que é a de 125. Que em alguns países asiáticos, que tem grande competitividade, as motos 125 são muito bem vistas no mercado. Por quê? Porque é um nicho muito interessante de motos mais baratas. Aqui no Brasil, a gente não vê mais isso. Por quê? Porque a Honda não se interessa mais em vender motos de 125 cilindradas. Eles não têm interesse. Em sua maioria, né, o top de venda dela é 160 cilindradas. Diferente de países asiáticos, que ela também briga, que tem muita moto de 125 que eles brigam. Então, eu acredito que com esse maior percentual nessa situação hipotética, a Honda também abriria aí um nicho interessante de motos 125 cilindradas. Nós teríamos também uma maior competitividade das motos de média alta cilindrada. Eu estou incluindo baixa cilindrada até 300 cilindradas, tá? 300, 400 cilindradas. Vamos botar 400. A gente teria muita competitividade, muitas motos, muito line-up, cinco marcas brigando. Gente, brigando mesmo. Briga de foice. O marketing comendo pau mesmo. Todo mês. E você ia ter uma briga aí de emplacamentos todos os meses. Muita promoção, muitas motos entrando no mercado a cada pelo menos dois anos. Renovações. O que a gente tem no mercado hoje? Mudança de grafismo. Por quê? Porque nós temos uma marca que detém 80% do mercado. Qual é a maior inovação da Honda? Grafismos estonteantes.